E vamos descendinho, descendo a montanha, sem fazer manha Olha só, cara Olha, que da hora Irmão ciclista Fazendo seu exercício Marcão também aqui, exercendo os punhos Minha bunda É, cara, ó Vou criar um novo treino para as mulheres de glúteos E aí, rapaziada Parei para tirar uma foto aqui E aí, rapaziada Olha lá, longe Você vê as serras, as paradas Baita de um vale Escutando grilo Aqui, grilo não, acho que é cigarro Para o outro lado também Estradinha As belezas Escondidas Da BR 367 Está aí uma BR que você pouco veio falar, né? Mas com umas belezas Diferentes E umas pessoas muito bacanas É isso aí Tudo muito lindo Tudo muito bom Tudo muito romântico Mas temos quilômetros a fazer Vamos embora Dá na inglesinha de araque Amo que vamos Olha Vai que vai Esse motorzinho Até parece um motor japonês Não parece, né? Bora Bora E olha aí, da série As Belezas da BR-367 Olha o visual aí Caraca, Joe Meu amigo, olá Dá pra ver os paredão, as serrinhas Não sei o que de acha aquilo, mas enfim É muito da hora, ó Que massa, cara É por isso que eu falo, pega tua motinha e bora pra rodar, rapaz Olha aí, ó, fomboi na pista Rapaz, bela paisagem aqui, hein É, esse é o melhor pagamento que a viagem pode te dar Essas belas imagens, né Algumas a gente consegue captar na câmera Outras a gente leva na memória Leva no coração E continuamos na BR-367, meus amigos Queria contar a passada pra vocês, né Eu acabei estendendo dois dias nessa viagem aqui, né E como a maioria sabe, o Marcão tá saindo de uma empresa e indo pra outra, né Aí o Marcão, essa chuva arada me atrasou a vida, cara Meu Deus do céu Peguei muita chuva Porra, bonita aqui os eucaliptos, acho que é eucaliptos aí, né Olha que bonitão que ficou aqui Que xisque, se fosse uma rodovia lisinha Dava até pra dizer que era a Europa E aí o Marco Velho teve que mandar um áudio pro chefe novo Falar, ô chefe, lembro o seguinte Marco Velho ia começar a tal dia aí na empresa, mas Sabe como é que é? Eu comprei uma Roinfield E não sei se o senhor tava muito a par, mas Roinfield é meio complicadinho É uma moto que tem, né Tem uns perrenguezinho Brincadeira Não, eu falei pra ele da fora da chuva, né Que se não eu não ia conseguir chegar a tempo, né Eu tinha me comprometido com uma data de início na empresa lá Aí estandei, estendemos dois dias lá, né Meu chefe, o Márcio, diretor lá de tecnologia Gentilmente Falou, não Marcão, sossegado, vem segurança Vem com calma, você tá vindo com uma Roinfield Vem tranquilo Brincadeira, o Márcio falou nada disso não O Márcio falou, não, vem com segurança, vem com calma aí, né Marco, chegar, você comece com nós aí, né Aí joguei um dia a mais de folga aí, porque Não sei, né Vai que pega um perrengue aí, no princípio No princípio é amanhã Pra nós estar chegando em casa, né Então, se tudo der certo E é isso aí, né, cara Marco, é, começando bem no novo emprego Já dando Quase levando uma testada de viagem Olha, eu tava aqui em viagem Queria abonar esses dois dias aqui É a mulher da regra Por que você quer abonar? Porque eu tenho uma Roinfield Roinfield não abona Zoeira, zoeira, galera Zoeira E é isso aí Vamos continuar aqui Eu vi bastante gente com Carrinho com uma tira e trilha aqui, cara Deve ter umas trilhas pra esses lados aqui Da hora Vamos rodar um pouco, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Música E tamo num zigue-zague aqui, cara, uma serrinha da hora Uma serrinha aqui, ó, da hora, umas paisagens bonitas, ó lá, cara Essa Minas Gerais é danada da peste, rapaz Asfaltinho é uma melhorada aqui, olha, melhorou os buracos aqui, Marcão Olha, tá pra ir, a moto tá pra ir Olha só, cara, que da hora E continuamos, né? BR-367, rapaz Quem diria em 3007? Orra, não te dava nada ontem, passei mó cagaço Mas de dia você tá aqui, tá, hein? Tá valendo, valeu, valeu o medão que você me fez passar ontem à noite Uma serrinha pra lá Couto de Magalhães de Minas Olha só Quem sabe um dia nós voltamos em Couto de Magalhães de Minas E vamos descendinho, ó, descendo a montanha Sem fazer manha Olha só, cara Olha, que da hora Formar um ciclista Fazendo seu exercício Marcão também aqui, exercitando os punhos Minha bunda É, cara, ó Vou criar um novo treino pras mulheres de glúteos Vou falar pra ela, compra uma Interceptor Pra você melhorar o seu glúteo Ou melhor ficar sem o glúteo, né? Porque tá louco E é isso aí, cara Da hora Vamos lá, mais umas curvinhas Vamos lá Uhul Tá filmando? Tá filmando Olha, entrando umas curvinhas aqui, ó Opa, lá com aquela plaquinha de descida Use o freio motor Pode deixar, tio Pode deixar Deixa com nós, DR Deixa com nós Opa Olha, tem até uma lombada, hein? Uhul Bora Marcão, bicho louco É, isso aqui é Minas Minas Gerais Fico pensando os malucos, né? Que passaram aqui as primeiras vezes, né, cara? Enquanto isso aqui devia ser Diferentão, assim Mais bonito, né? Doido, né? Essa galera que desbravou esse Brasilzão aí, né, cara? Show de bola Esqueci o nome do cara que desbravou lá Que eu sou fã Dos Bandeirantes Sei lá se é Bandeirantes Não me lembra Vai frio Ô, Totó Aqui não, né, Diogo? Totózinho aí Seu filho é uma filhotinha, tá grande Estamos descendo Descendo, descendo E descendo Apla aqui em descida Desce, desce E olha a serrinha De Couto, de Magalhães Perímetro Urbano Rapaz Couto fica num vale Olha lá Bonitinho o lugar aqui, rapaz Bonitinho Ih, mais um Totózinho na rua aí Mais uma cadeirinha pra ir Eita Pra ir não, né Com o filhotinho Olha só que diferentinho Olha só que diferentinho, viu Aqui essa galera tem essa mania De pôr esses trecos aqui, cara Põe só a lombada Eles põe esse negocinho aqui Depois da lombada, cara Rapaz, isso aqui dá na coluna do pião A coluna do pião Aí fica difícil Eu entendo que tem que segurar a galeta Não passar reto na pirambeira, hein Mas Nossa, que esquisito Os caras fizeram uma valesa Afinal de cada pessoa, hein Pra descer água É que também esse descidão aqui A água deve embalar bonito E é isso aí Estamos passando por Couto de Magalhães Vamos tocar Valeu Tchau Tchau